Voltamos com o Bande Cidade e atenção, é falsa a postagem que está circulando na internet, nas redes sociais sobre um suposto pagamento de um auxílio natalino no valor de R$ 125,00 em várias cidades do país. Aqui na região, o alerta foi feito pelas prefeituras de São José dos Campos e Jacareí. A mensagem, como você vê no vídeo, traz um link que pede o CEP e direciona a pessoa para uma outra página onde ela é informada da data do pagamento de um botão para fazer o suposto cadastro. Inclusive, tem mensagens de pessoas, vejam só, que alega que já receberam o tal do benefício. Porém, a postagem é falsa e a orientação é para não acessar esse link. Tem vírus, hein? Lembrando que as informações sobre auxílios ou serviços municipais são divulgados exclusivamente pelos canais oficiais das prefeituras. Fique atento. Mais uma parada no Bande Cidade, agora com imagens ao vivo de Taubaté. Como é que está a cidade nesse início de tarde? Está aí 23 graus, temperatura amena, tem um pouco de sol, sou tímido. E ainda tem previsão de chuva isolada nessa quinta-feira. Agora a gente vai para a propaganda eleitoral obrigatória. E nós voltamos com o Bande Cidade logo depois para mostrar como foi o debate com os candidatos à prefeitura de Taubaté. Continue conosco, 10 minutos de propaganda eleitoral obrigatória, depois você tem o resumo do debate aqui no Bande Cidade. Até já.